Nothing more for you O que é que você tem que ser? 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 Vamos reforçar aquele convite para a galera ir prestigiar o lançamento do seu DVD e o seu novo show lá em Goiânia. Quando que é? Já tem local definido? Gravação do DVD em Goiânia, Santa Fe. Dia 20 de dezembro, todo mundo convidado para estar lá. Participação, Jorge Matheus, Gustavo Lima e Humberto Ronaldo. 20 de dezembro? 20 de dezembro. 10 de dezembro você vem para cá com o Michel Teló, João Bosco e Vinícius e Fernando Sorocaba. E dia 20 nós vamos para lá. Você dá aquela calembrada que o Goiânia vai para o Goiânia gravar o DVD. É isso aí, eu continuo aqui na violada VIP da Loto. Lá do meu amigo Cristiano Araújo. Para você.